O meu amor já morreu 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 Corre, corre, cordelinho, corre, banha Barracinho, corre, senhor Corre, corre, cordelinho, anda, corre para a baranda Lá do meu amor Corre, corre, cordelinho, corre Corre, corre, cordelinho, anda, corre para a baranda Lá do meu amor Corre, corre, cordelinho, anda, corre para a baranda Amém.